Bom dia galera Quero agradecer a todos que acompanham meus vídeos aqui no canal Então tá aí, vou fazer um sorteio aí pra vocês Da Sopala Tá vendo as fotos aí Agora de um cristal Um ametista bruta Outra ametista também Agora uma pedra já com ouro cravado Um pouco de ouro também Não dá pra ver na imagem Tem ouro também engarrado nela Pouca quantidade, mas tem Agora um topazio azul Pesa 1,5 que late 1,2 ou 1,5 Não sei direito, depois eu vou ver aqui Tá aí Um topazio azul E agora tá os vídeos De um por um Não sei porque o vídeo ficou Assim a cor Mas ela é bem rosa Bem bruta ainda Tá aí Quem quiser concorrer É só deixar seu like Compartilhar o vídeo E se inscrever no canal E se inscrever no canal Só isso Que vai tá concorrendo Vou fazer o sorteio online No dia do sorteio Vou tá postando Pra vocês verem aí Então isso aí Me ajuda a chegar A 10 mil 10 mil inscritos Tô quase conseguindo Quando eu conseguir Vou tá fazendo esse sorteio Pra vocês Valeu Valeu Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto